A janela de transferência já está pegando fogo e hoje nós teremos mais um vídeo decisivo. Depois de uma venda milionária da equipe do Leipzig para o United, nós já arrecadamos uma grana extra. E já temos, de olho, alguns reforços para trazer para o time. Quem será que vai pintar na nossa ponta direita que vai vir no vídeo de hoje? Se preparem porque tem muita negociação por aí. E aí, boleiro, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Oziel. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para mais um vídeo do nosso Moro Carreira no FIFA 20 comandando a equipe do RB Leipzig. E hoje nós teremos um vídeo decisivo, como vocês viram aí, porque vai pintar novidade no nosso time. Então eu já quero começar o vídeo de hoje convidando a você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever, para não perder os próximos vídeos. Clica no sininho para receber as notificações direitinho aí. Além, claro, de me seguir na Twitch para você acompanhar as lives aqui do canal, onde eu vou gravar vários episódios do Moro Carreira em lives também, beleza? E também o Moro Carreira no Brasileirão vai voltar lá na live porque já está tudo ok com o patch para a gente continuar a nossa saga, beleza, pessoal? Lembrando também que estarão passando séries aí em cards na tela para você ir assistindo os outros episódios do Moro Carreira, se você não viu. E também ver as outras séries aqui no canal. O seguinte é esse, galera. Nós fizemos uma votação no Instagram para decidir qual seria o novo ponta-direito do time. Já que no episódio passado nós conseguimos fechar com quatro nomes bem interessantes. Foram eles o Woodson Odoi, o Harry Wilson, o Trincão, o jogador aqui do Braga e o Adama Traorê. Os quatro fecharam com a gente, só que a gente não tinha decidido ainda quem é que a gente ia trazer. Então eu fiz uma votaçãozinha lá no meu Instagram, é o mesmo do meu Twitter e do meu Facebook também. Então me segue nas redes sociais para você ficar por dentro das novidades aqui e também participar dessas votações. Lá eu coloquei os quatro nomes, coloquei as informações de cada um deles e o resultado foi esse. O Woodson Odoi ganhou com grandes sobras, ganhou aí mais que, quase o triplo, né, mano, de votos do segundo colocado. Ele ficou com 1.700 votos, o segundo teve 600 ali. Então, cara, o Woodson Odoi ganhou de lavada, vocês querem ver o garoto, a joia do Chelsea aqui para o nosso time. Agora ele tem que vir depois da quarentena dele, né, porque para quem não sabe, o Woodson Odoi, ele contraiu lá a doença nova, né, mano. Então, mas eu espero que ele vai chegar aqui 100% e já vai chegar curadão aí. Vamos lá, vamos conversar com ele então para a gente fechar o contrato com ele para chegar aqui à nossa equipe, beleza. Um jogador jovem, um jogador promissor e um jogador que não saiu tão caro, né, mano. A gente não vai pagar tanta grana assim para contar com ele no time, não. Vamos conversar então aí com o empresário. Ele pediu para ser esporádico, beleza. Já chega aí como status que não é para botar tanta pressão para a gente botar ele para jogar, né. Ele vem para ser reserva do Richardson. E aí a gente vai usar ele como reserva do Richardson até o meio da temporada. E conforme seja, a gente traz um cara melhor ou mantém ele, né, velho, como reserva para ir assumir na vaga caso o Richardson não melhore, né, mano. Vamos lá, contrato de 4 anos fechado. Ele pediu uma multa. Eu vou tentar recusar essa multa, cara. Eu não quero colocar multa não, porque ele é um cara que deve valorizar. Então eu prefiro não dar multa. Beleza, sem multa. Vamos ajustar aí, salário. Ele quer um bônus de 10 partidas ali. Eu vou remover só esse bônus. O resto eu topo para pagar. Esse salário e essas luvas eu acho que estão de bom tamanho aí. Não é nada demais. Vamos ver se a gente consegue fechar então com o Hudson Odoi. Negócio fechado, não era bem o que o meu cliente esperava. Mas ele está ansioso para integrar o clube. Então está aí, pessoal. Temos a primeira contratação para a área de ataque do nosso time nessa janela. A gente traz um novo ponta direito. Calum Hudson Odoi, joia do Chelsea, custou 16 milhões de euros. E será nosso novo jogador aí para a temporada, cara. Acho que vai ser uma boa, hein? É um jogador interessante. Aqui estão os status dele. Ele é considerado uma grande promessa. É um cara que é inglês ali. Joga tanto pela esquerda quanto pela direita, mas vem para ser direito, né? Tem ali 86 de condução, 88 de ritmo, 70 de passe. O físico dele não é tão bom, né? Mas ele é muito veloz, mano. Tem ali 90 de aceleração, 87 de agilidade de pique. Tem ali 88 de condução e controle de bola. Só não finaliza bem, né, mano? A gente vai ter que dar uma treinada nessa parte de finalização dele. Talvez seja o mesmo problema do Richarlison, inclusive. Então são dois jogadores que têm esse ponto fraco. Mas a gente tem aqui também o Boateng, que ele é meio que o contrário. Ele finaliza melhor. Também joga pelo lado. Então, se precisar, a gente bota ele. Mas enfim, acho que vai ser um nome interessante para o ataque. Ainda mais agora com uma boa participação do August, né? O August é um jogador que eu estava certo que ia vender ele, bicho. Mas ele me convenceu nessa pré-temporada de que merece ficar pelo menos até o meio da temporada no time. Então eu vou manter ele por enquanto aqui com a gente. Eu vou dar uma atualizada na formação do nosso time reserva. Então, pessoal, a gente já tem agora finalmente um elenco suficiente para manter a mesma formação do time reserva também, que é o ideal, né? A gente conseguir jogar tanto com titular quanto com reserva com o mesmo estilo de jogo. Então a gente vai colocar aqui o Odoi pelo lado direito. Quem vai acabar rodando vai ser o Wolf. Então assim vai fechando o nosso time reserva, beleza? A gente ainda precisa de alguns nomes aqui, cara. Como vocês podem ver, estamos sem lateral esquerdo reserva. A gente vai atrás. Um goleiro reserva também mais seguro. Eu acho que seria interessante para a gente. Pelo menos inicialmente. E aí, talvez um lateral direito. Não sei se para agora, né? Mas a gente vai dar uma olhada, uma observada aqui. Bicho, o que aconteceu com o nosso lateral, velho? Zarashi está emprestado aqui, cara. Eu acho que a gente realmente precisa de dois laterais, cara. Porque o Bogle também acho que não vai estar muito preparado já para assumir aqui, tá ligado? Eu vou botar ele para empréstimo. Para a temporada passada foi interessante ter um jogador como ele. Mas para essa, agora que nós vamos ter Champions e vamos tentar chegar com tudo em todas as competições. Eu acho que a gente precisa de dois jogadores já mais prontos para as laterais reservas, certo? Pelo menos ali de uns 80, se for possível. Bem, para goleiro a gente também está esperando chegar aqui alguns relatórios. Então vamos ter que aguardar mais um pouquinho. Vamos dar aquela avançada marota. Ver se vai chegar também alguma proposta de transferência para a gente, né? Por enquanto temos uma oferta de empréstimo pelo UF. Mas esse cara aqui, mano, eu só quero me desfazer se for vendendo, tá ligado? Ele ainda pode jogar no nosso time. Então eu vou recusar aqui. Só se vier uma proposta de venda mesmo para a gente se desfazer dele. Não é o caso do Shinkou, que acabou de ser emprestado aí ao Tirol, beleza? Foi saindo do nosso time. Chegaram aqui os relatórios, hein? De boa parte da galera que a gente estava observando. Agora sim vamos começar a distribuir algumas propostas. Mas antes vai ter treino, pessoal. Eu já tirei ali o treino do Endid, que estava por enquanto. E vou colocar um treino para o nosso querido Hudson Odoy. Obviamente que eu vou botar um treino que gira em torno de finalização, né? Vou botar esse daqui para ver se ele consegue melhorar esse ponto fraco dele. E vamos ver se a gente consegue dar uma evoluída no garoto. Por enquanto vai ficar um treino bem disperso, né, cara? Em breve eu vou tentar dar uma focada em dois jogadores, que é o que vocês pedem, né? Dois jogadores e aí ficam um sobrando. Chegou uma oferta pelo Goulasse. Proposta de 37 milhões do Chelsea. O Goulasse é um jogador que é muito importante para a gente. Está pegando muita bola, mas ele já tem 30 anos, né? Então não é um cara tão inegociável assim. Vamos conversar com o Chelsea. Se eles chegarem aí a um preço bem alto, a gente pode vender. Mas não é um cara que eu pretenda vender barato, não, cara. Eles mandaram 37,200. O valor de mercado dele é de 30. Eu vou começar pedindo aqui na casa dos 50, beleza? Vou pedir 52,500 ao Chelsea. Pouco acima dos 50 para ver se eles aceitam negociar por aí. O Lampard só está querendo mandar 37, cara. Estou achando muito barato esse valor. Vou tentar fechar nos 50 milhões fechados aqui. Ele pediu 43, uma cláusulazinha. Eu vou remover aqui, eu vou colocar 48 e eu vou remover essa cláusula que ele oferece. Até porque o Goulasse é um jogador mais velho, então não tem muita perspectiva de venda futura, né, mano? Vamos só nos 48. Não queremos que a negociação fracasse e disposte a pagar. Então isso muda tudo, hein, pessoal? Isso muda tudo. Se vendemos o Goulasse, nós vamos ter que ir atrás de um goleiro titular bom, cara. Então vamos ficar de olho aí. 48 milhões no Goulasse, eu acho que está valendo, né, velho? Não é um absurdo, não. Acho que a gente vai fazer um bom negócio aqui. Mas aí vamos ficar de olho aqui nas opções que nós temos. Eu já estava observando goleiros reservas. Agora a gente pode ir atrás até de um titular, né, quem sabe? O Krauba aqui recebeu uma proposta de empréstimo por um ano. Vou aceitar. É um jogador que eu não vou ter tantos passos com ele no time. E aí chegou a proposta que eu queria, né, uma oferta de venda para o Wolf. Vamos ver se a gente consegue negociar. 15,600, a proposta do Sevilla. Acho uma proposta razoável, né, mas dá para a gente puxar um pouquinho mais aqui da equipe espanhola. Só que realmente é um cara que eu não vou fazer tanta força assim para manter no time não, hein, velho? Já tem muita concorrência aí nessa posição. Eu vou tentar pedir 18, acho que se eles pagarem 18 já estou feliz aqui. Parece normal que ele é mais, então estamos dispostos a oferecer. Beleza, fechou então. O Sevilla quer pagar os 18 milhões de euros. Então a gente tem mais uma venda encaminhada. Vamos esperar. Estamos então com a possibilidade de a gente embolsar aqui, cara, na faixa de 70 milhões de euros a mais no nosso caixa. Vamos esperar aí. Bem, amigos, e está concretizada a venda do Goulassi, hein, velho? O Goulassi não é mais jogador do Leipzig. Até uma surpresa, eu não estava esperando tanto vender ele assim, mas já trabalhava com a possibilidade. Nós vendemos ele aí por 48 milhões para a equipe do Chelsea. Então o Goulassi não faz mais parte do nosso plantel, beleza? E olha o tamanho do problema, hein? Nosso rival em breve aí, o Borussia Dortmund, acaba de apresentar a Luka Modric, bicho. Vai segurando. Os times estão se reforçando muito aqui também. Tem treino, temos aí um treino bom, né? Três Asas aí. Não dei um C. Foi razoavelmente bom até. Estou até impressionado. E aí a gente tem proposta pelo outro goleiro, o Envogo, né? Proposta da Atalanta. Vamos conversar com a Atalanta. Agora o seguinte é esse. Se a gente negociar o Envogo, nós temos que correr muito para trazer logo esse outro goleiro, porque a gente não pode jogar sem goleiro, né, velho? Vamos lá. A gente tem um terceiro goleiro, mas o carinha é muito fraco. A Atalanta mandou 8.500. Eu acho que aqui a gente consegue puxar uns 15? Não, né? 14. Seria bom. 14 milhões de euros. Mandaram 9.800. Aumentaram, mas não muito, né, mano? Vamos tentar aqui 13. Pelo... É, a Atalanta não quis pagar 13 milhões. Mas eu não acho que 13 milhões seja um valor muito alto, não, hein, velho? É um goleiro que ainda tem... Tem uma linha para queimar ainda, né? Tem 26 anos. Vamos em busca, então, do nosso novo goleiro titular, né, cara? Vou aproveitar as dicas que vocês deixaram nos comentários dos últimos vídeos. Muito obrigado a vocês que deixam sempre dicas aí de jogadores para a gente trazer. A gente estava trabalhando com a possibilidade de trazer um cara para evoluir, para vir para o futuro e tudo mais. Só que agora mudou completamente a história, né, velho? A gente precisa de um cara para agora. Então, eu vejo aqui com bons olhos 3 jogadores. O Naná, o Donnarumma e o Kepa. Vamos conversar com os 3 e ver quais são os preços que a gente consegue arrumar com eles aqui, né, velho? Para ver se não vai ter muita diferença e tudo mais. O Kepa, ele é mais velho e é um pouco mais fraco. Teoricamente, esse daqui seja o que a gente tem mais condições de trazer. E olha que seria uma troca, né? O Chelsea pegou o nosso goleiro porque não estava mais aguentando o Kepa. E a gente pode trazer o Kepa do Chelsea aí para a gente. Seria realmente uma troca entre goleiros, né, praticamente, cara? Vamos lá. 37 milhões eu vou mandar. Um pouquinho acima do valor de mercado. Pô, Chelsea, tu pagou 50 no meu, bicho. Facilita a minha vida, né, cara? Me ajuda a te ajudar. Vamos 45 aqui. Eu já estou subindo bastante o preço. 62. 50 milhões fechados. Aí eu estou pagando mais do que eles pagaram no Goulasse. Vamos precisar de um tempo, disse o Frank Lampard. Beleza. Vamos ver se vai pintar aí esse negócio muito interessante, que seria uma troca de goleiros com o Chelsea. O outro nome é o Donnarumma, obviamente, né, cara? Só que o Donnarumma, ele é absurdamente caro porque ele é um dos goleiros tidos como o mais promissor do futebol mundial. Então, só Deus sabe quanto é que o Milan vai pedir, né? Vamos ver o que a gente pode arrumar por aqui com essa negociação. Vamos decidir o tipo de negócio. Vou tentar propor logo a transferência. Em cima do valor de mercado dele, como eu gosto de fazer. Para a gente começar aí a dar as cartas. 50 milhões e 500 é o valor dele. Olha, não foi tão ruim não, hein, cara? Quanta proposta. O Milan pediu 62. Tem aquela cláusulazinha chata. Mas o Donnarumma é goleiro para vir e ficar, né, mano? Não é muito para a gente pensar em vender lá na frente, não. Então, pode valer a pena pagar essa cláusula. Eu vou tentar dar uma reduzida nessa cláusula só. E eu vou oferecer 55 milhões. Eles travaram nos 60, hein? Mano, não está caro não, hein, bicho? Falar para vocês. Vou tentar chorar mais um pouquinho só. 58, eu ainda vou manter essa cláusula aí. Aceitamos? Que bom que chegamos a um acordo. Beleza. Não está caro não, hein, cara? Não achei muito, não. Vamos ver como é que vai ser a resposta do Chelsea. E vamos ver como é que vai ser o desenrolar com a Jax agora aqui também. Porque agora nós vamos conversar com a Jax sobre o nosso querido goleiro. Ô, nananá. Vamos ver se a gente consegue conversar aí um valor interessante com ele. 45 milhões de valor de mercado. Vou começar, como de costume, né? Mandando aí o valor dele. E vamos ver o que vai nos dizer o nosso querido Ajax. É, já pediram bem mais, inclusive, do que o Donnarumma. 70 milhões. Calma, vamos passar aqui para os 50 milhões. Eles estão travando nos 70. Então vamos agora para 55. Vou subir aos poucos aqui. E vamos ver se eles vão pelo menos mexer em alguma coisa, né? Que até agora eles cravaram. Ó, fecharam nos 55. Que isso. Estavam blefando desde o início. É isso mesmo, cara? 55 milhões no Onaná, hein, cara? Nada mal. Nada mal mesmo. Então nós temos 58 aqui e uma cláusula no Donnarumma. 55 no Onaná. E o Kepa, 50. Vamos esperar para ver se o Kepa ficaria nesse valor mesmo. Só para garantir aqui. É, a proposta pelo Kepa é inaceitável. Eles pediram ali 59,500. Não é nada demais também, né, velho? Mas convenhamos, entre Kepa, Onaná e Donnarumma, o Kepa será a nossa terceira opção. Porque é mais velho e mais fraco comparado aos outros. E os outros estão mais baratos, né? Então não tem muito porquê eu ir no Kepa, velho. Seguinte então, galera. É, mano. Agora eu fiquei extremamente balançado aqui, hein, velho? Porque os dois têm qualidade semelhante, né? O Onaná, ele é um pouco mais velho. Só que em compensação, o Donnarumma tem aquela cláusula. Que querendo ou não, vai pesar. A gente vai perder 15% de uma venda futura dele. E o Onaná não. A gente vende pelo valor cheio, né? É, mano, mas eu vou ficar com o Donnarumma mesmo, cara. Eu acho que eu vou tentar o Donnarumma. Simplesmente pelo fato de ser mais novo, né, cara? Vai render um pouquinho menos pra gente sem de vender. Mas ele tem um potencial maior, né? Por ter 3 anos a menos aí que o Onaná. Eu acho que ele pode chegar a um over mais alto. Beleza, vamos ver aqui. A função dele é, claro... Eu vou tentar um importante, mas ele provavelmente vai querer ser crucial, é. Isso aí. Então, beleza. Vem pra ser crucial, parceiro. E vem pra ser crucial por um bom tempo, né? É que já chega com status absurdo aí. 5 anos de contrato eu vou dar pra ele aqui. Vamos ver se ele aceita. Sim, é isso que queríamos. Vamos continuar. Beleza. Vou tentar desconsiderar essa multa. E vamos discutir o salário. Ele ganha 39. Ele vai ter que ganhar bem mais, né, cara? A verdade é essa. Eu vou pra uns 70 aqui. E vou dar ainda 100 mil de luva. Muito pouco isso que eu tô mandando. Com certeza ele vai querer mais. Ele não quis mais, cara. Olha só. Ó, sensacional. Então a gente contrata um dos melhores jogadores pro time com um dos menores salários pro time, né, mano? Salário bem baixo comparado aí a outros nomes. Então tá aí, pessoal. Temos um novo camisa 1. A gente agiu rápido no mercado. E Jean-Louis de Donnarumma é o novo jogador da equipe do RB Leipzig. Pagamos 58 milhões. No final das contas, a gente trocou o gulaço pelo Donnarumma e deu 10 milhões de troco. Eu acho que foi um negócio da China, né, cara? Sinceramente. Tenho que falar a verdade. Foi um negócio da China. A gente traz um goleiro também muito bom. O Gulásio também era excelente. Mas um goleiro bem mais novo, né, cara? Vamos ver agora, na prática, se ele vai realmente conseguir cobrir aí o que o Gulásio foi. Um nome bem de confiança aí no nosso elenco durante a primeira temporada de Leipzig, né? Mas tá aí. Temos um novo goleiro top de linha aqui para a zaga do RB Leipzig. Cara, eu tô de dificuldade pra achar esses laterais, hein, mano? Tava botando lateral promissor, mas não tá chegando não, hein? Então eu vou tirar esse promissor e botar pronto pra jogar. Mas sem nomes ainda, de muito interesse. Temos uma oferta de préstimo pelo Sheiby. Mas o Sheiby é um carinha que eu dou valor, cara. Eu vou recusar aqui a oferta do Wolverhampton. Acho que é um cara que tem espaço no nosso time ainda. E o Wolf foi vendido, cara. Ele foi pra equipe do Sevilla por 18 milhões de euros. A gente embolsa aqui 15 milhões na nossa conta, beleza? Um jogador promissor, mas que não ia ter espaço. Temos uma proposta aqui pelo Chauner. Eu vou dar só uma delegada aqui pra pedir um pouquinho mais. Tentar pedir 1.400. 1.400, né? Vamos ver aí. Enquanto isso, tem relatório final da base. Os dois aqui eu não posso contratar no momento, né? Mas esse cara aqui tá me chamando muita atenção, o Moe. Vamos ficar de olho nele. Tem treino, galera. E o Hudson Odoi, apesar de ter treinado mal, já conseguiu evoluir, né, cara? Chega ali no 78. Acabou de chegar e já tá mostrando a que veio. Espero que ele continue assim. Chegamos a um acordo pra vender aqui o nosso goleiro, né? Então vamos aceitar aqui a venda. E temos uma proposta de empréstimo do Ampadu, cara. Vou aceitar por enquanto. Mas existe uma possibilidade alta do Ampadu ter esse empréstimo cancelado no meio da temporada. Acho que eu posso usar ele, sim, mais pra frente. Se houver alguma lesão, principalmente no time. Porque ele joga improvisado de volante. E ele foi bem. Na pré-temporada ele não foi mal, não. O problema é que ele não vai ter tanto espaço assim, na verdade, né? Ó, outro cara que foi bem, mas talvez não tenha tanto espaço. O Augustinho. Recebeu duas ofertas de uma vez, hein, mano? Vamos conversar aqui com... Primeiramente com o Schalke. Eles mandaram R$16,500, beleza? Vamos conversar aí com o manager deles. R$16,500 é um valor alto, mas dá pra puxar mais, hein, velho? Ele tem um valor de R$13,00. Eu vou trabalhar na casa dos R$19,00. R$19,500 é o que eu peço aí para o Augustinho. R$16,00. Vocês estão querendo só os R$16,00, cara? Olha que eu tenho outra proposta, hein, mano? R$18,500. R$17,00. R$18,00. Fechou. R$18,00. E aí? Vocês não querem? Beleza? Caguei. Tem outra. Vamos lá. A Dallas já começa nessa que eles queriam finalizar, né? Então a gente vai conseguir puxar mais dinheiro, sim. Eu vou fazer a mesma coisa, cara. Eu não vou ser otário, não. Vou pedir os R$19,500. Um pouquinho a mais do que eles mandaram. E eles aceitaram. Beleza. A Dallas já veio com mais dinheiro. Então é, né? Eu rasguei elogios ao Augustinho, é verdade. Mas não vai ter espaço, né, cara? Não é nem titular e nem reserva do time. Aí é complicado. Porque a gente também trouxe na temporada passada o nosso querido Boateng. Então, nosso time reserva tem um atacante já. E agora vem proposta pelo Mvogo, beleza, pessoal? É uma proposta de 8. O Mvogo eu já não vou pedir mais tanto, né? Porque a Atalanta já não quis pagar 13. Então eu vou tentar negociar abaixo disso. Vamos ver se a gente consegue negociar por um precinho bacaninha. É um time de Premier League e tem mais dinheiro, né? Então, teoricamente, vai pagar um valor mais alto. Só que eu não vou botar tanto lá em cima, não, cara. Eu vou pedir R$12,500. R$9,00 para R$11,500. R$3,00 milhões acima do valor de mercado dele. Eles estão com pena de pagar, hein, velho? Mas eu vou aceitar. É o jeito que eu quero vender, né, mano? Quase R$10,00 milhões. Vai dar certo. Vamos lá. Fechamos, então. Mais uma venda aí. E aí, galera? Pra finalizar, eu vou tentar já deixar encaminhada a negociação de um goleiro. Confesso pra vocês que eu planejava trazer até jogo nesse vídeo de hoje. Só que não vai ficar gigantesco, tá ligado, velho? Então, eu vou trazer até essa negociação aqui. Vamos tentar ver já um goleiro reserva. Nós temos 3, 4 goleiros aqui que são interessantes, certo? Luninha já treinei, então eu não vou trazer. Eu não gosto de trazer jogadores que eu já treinei aqui nesse FIFA. Mas a gente tem aqui Meret, Simon, Henderson, Laffont. Então, é, o Vanderlei aqui, ele é muito velho, né? Já tem 26 anos. Então, pra reserva não rola. Vamos pro primeiro Laffont, né? Que talvez seja o preferido. Não dá. O jogador está emprestado. Ah, então não rola o Laffont. Então vamos no Henderson, que é do Manchester, né? Henderson, que existe uma conversa até que o Manchester estaria disposto a vender o Derré pra dar espaço pra esse cara aqui. Então, ele tem moral, hein, velho? Vamos conversar aí com os representantes do United pra ver se a gente consegue um precinho bacana. Ele viria pra ser reserva, mas, aparentemente... Eu só não acho que ele pode ser titular no futuro, porque nós temos agora o Donnarumma, né, cara? Mas, em uma lesão Donnarumma ou coisa do tipo, ele pode assumir bem aí a titularidade. Eu vou... Não, eu vou com calma. Já comecei mandando 17. Não é assim que funciona, hein, Oziel? Vamos com 15. Calma lá. 15 milhões. 21. Já pediram muito, hein? Vamos tentar dar aquela chorada. Agora sim, os 17. 17 e 300. 21 e 300. 19 e 300. O que você me diz, United? Tá bom? É, né? O United só quer 21. Então, beleza. Seria 21 milhões pra gente fechar com o goleiro deles aí, cara. O Henderson. Eu achei caro, hein, mano? Achei caro um valor de mercado de 13 pra 21. É uma diferença alta. Mas vamos aos outros nomes. Merê, da equipe do Napoli. O valor já é um pouco mais alto. Ele é um pouco melhor, né, cara? Apesar da mesma idade. Então, esse aqui já promete dar um pouco mais de trabalho também. Vamos ver aqui. E ele é titular, eu acho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é titular, não? Vai ser talvez um pouco mais difícil de tirar. Deixa eu começar mandando. Eu gosto de mandar sempre o valor de mercado, velho. Porque de repente, né? De repente você se lasca. 31. Meu Deus do céu, cara. As galera estão valorizadas aqui, hein? Tentar 22 e 500. Já estão mandando 4 milhões a mais. 31. Os caras estão cravando e não querem mais sair do valor que eles pedem, né, mano? 25 e 500. Vamos precisar de um tempo. Beleza. Vamos esperar aí a resposta. Sobrou então aí o nosso querido Simon. Que é do time do Bilbao. Aí eu já vejo que ele tem um valor ali de multa de 25, né? Ele é bem mais barato do que o Merê, né? Nossa, por quê? Porque o valor de mercado dele é mais baixo, mas ele tem praticamente os mesmos status. Acho que é só pelo clube mesmo, que não é tão valorizado assim. Então vamos ver. Conversar então aí com o manager do Bilbao, aqui da Espanha. Propor a transferência. Eu vou tentar começar aqui na casa dos 15 mesmo. Vou dar uma gradozinha aqui de 500 mil ainda mais. Pediram 26, ó. Já estão pedindo acima do valor de multa, então não valeria a pena. Então, ele sabe disso, né, cara? Ele acha que eu sou burro, mas... Eu vou tentar negociar aqui pra diminuir esse valor, cara. 18,200. Cara, tá de brincadeira com a minha face, velho. Não é possível. 20 milhões. Certo, fechamos, fechamos. 20 milhões fechado aqui. Vou dar uma avançada só pra esperar a resposta do Merê, cara. Beleza, o Merê respondeu, veio com 5 pedras na mão. Pediu 28, pediu cláusulas, se indignou aí o Napoli. Esse aqui vai ser meio tenso, hein, velho. Esse daqui eu acho que não vai rolar, não. Mas vamos ver. Porque se eles não abaixarem, eu não vou comprar briga, não, cara. 25, vai. Sem cláusulas, sem nada. 31, se estão querendo, não rola. Eu vou mandar uma última proposta de 27 milhões de euros. Se eles não aceitarem, eu irei recusar. Beleza, então está cancelado o Merê. Vamos lá. Porque ele tem status parecido com o do Simon e está muito mais caro que o Simon. Então não vou nem ficar chorando, não, cara. Seguinte é esse, então, pessoal. Temos duas opções. Simon, goleiro de 23 anos, 80 de geral. E o Henderson, goleiro de 23 anos, 79 de geral. O Henderson é um pouquinho mais caro, né, do que o Simon. Está em 21. O Simon é 20. E nós temos aí um goleiro do Bilbao, um goleiro do United. Afinal das contas, é quase a mesma coisa. Se vocês escolherem um ou outro, vai ser mais a grife mesmo. Ou se vocês estiverem preocupados com essa diferença em dinheiro. Então, assim, vai rolar aquela votaçãozinha marota lá no meu Instagram. Como a diferença do valor deles é muito baixa, né, cara. É coisa de um milhão, né, praticamente. Então é muito pelo gosto de vocês mesmo. Se você conhece e ele gostou mais de um ou do outro, você acha que é mais interessante, você vota lá. O Henderson é um pouquinho mais fraco, né, também tem esse detalhe. Então vai ficar a cargo de vocês. Mas o Henderson joga um time já melhor. Então chega com mais moral, digamos assim. Enfim, deixa nos comentários quem vocês preferem dos dois. Vota lá no meu Instagram. E no próximo vídeo eu vou revelar quem será o nosso novo goleiro reserva, de acordo com a votação de vocês também. E também, galera, nós teremos aí no próximo episódio La Finale de Supercopa de Alemanha. Isso mesmo. Vamos jogar a final da Supercopa contra a equipe do Dortmund, beleza? Vamos trazer o novo goleiro. E vamos encaminhar aí novas contratações também. Acho que a gente vai ter esse jogo contra o Wolfsburg também. Vamos trazer, tentar trazer o novo lateral aí pro time, cara, em breve. Não vou trazer no vídeo de hoje, senão o vídeo vai ficar do tamanho do mundo, velho. Então pra não ficar gigantesco, eu já vou gravar no próximo, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal pra não perder os próximos. E também clicar no sininho aí pra você ficar notificado de tudo, beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tamo junto, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau!